Ringuinho, Felipe Toledo mandou uma manobra ali que eu tô sabendo que você é o percussor. Fala um pouco, o que você achou do desempenho desse atleta? Eu conheço o Felipe Toledo, bom, se você tem uma ideia, eu peguei ele no colo. Ele era uma criança, sou amigo do pai dele e o pai dele competia comigo antigamente. Mas eu sou um dos primeiros a dar aéreo no país, eu tenho 60 anos. Então, em 82, eu já fazia esse tipo de manobra. Na época, o pessoal não entendia e achavam que não fazia parte do surf. E na época, eu falava pros caras, o futuro vai ser isso, porque manobras na parede, todo mundo faz. Vai chegar uma hora pra você, na competição, se diversificar dos outros competidores, você vai ter que exceder esse limite e começar a voar e voltar pra onda. Na época, eles tiravam o sarro e achavam que não era isso. Hoje em dia, eu sou o visionário, pai do aéreo, mas na época não era assim. Eu tive que catequizar os índios. E catequizou muito bem, não é verdade, Jojó? Fez muito bem. O que você achou do desempenho dos brasileiros? Será que a gente tem chance de trazer esse mundial? Olha, Cris, desde que o Brasil tomou aquela goleada, o Brasil se transformou no país do surf. Deixou de ser do surf. Do futebol e foi pro surf. Exato, Sufi, nós somos supremacia hoje no mundo, né? E isso porque temos aí um déficit de desenvolvimento, dado a má gestão aí das instituições, né? Mas o Brasil é super favorito esse ano. A gente tá todo mundo torcendo pelo Filipinho, né? Ele já vem tentando aí há alguns anos. Mas eu acho que esse ano tá tudo conspirando pra que ele leve esse título aí. Traga pro Brasil, mais uma vez, né? Tchau, tchau.